Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Olá caros ouvintes, caros amigos que nos acompanham na Rádio Rio de Janeiro. É com muita alegria, muita satisfação que começamos mais um programa Medicina e Espiritualidade. Eu sou Roberto Lúcio e estou aqui ao lado da Ana Rosa. Tudo bom Ana Rosa? Tudo bem Roberto e você? Muito feliz porque depois de seis meses de programa a gente vai começar uma nova fase. Na verdade tudo é um contínuo da programação que a gente tem feito. A gente procurou trazer as definições de saúde e abordar os princípios básicos da doutrina relacionando a questão de saúde e também um pouquinho sempre de medicina e espiritualidade. Mas um dos nossos sonhos, digamos assim, é começar a trazer os conceitos de medicina, de saúde ligados ao trabalho do André Luiz. A Ana Rosa ela é assim uma admiradora profunda do André Luiz, não é Ana Rosa? Não muito, assim. A gente tem contato desde a adolescência com a obra do André Luiz que a gente frequentou a evangelização, a homocidade e o trabalho do André Luiz sempre foi muito interessante por conta das histórias, dos casos que ele contava. A gente tem histórias que são muito ricas do ponto de vista de quem está desencarnado e olha a vida dos encarnados. mais depois que você começa a se aprofundar no estudo médico, propriamente dito, ainda mais quando você começa a entender um pouquinho mais das questões relacionadas, do impacto da espiritualidade, das questões relacionadas à religiosidade e até de alguns estudos mesmo relacionados a práticas estratégia mente e corpo, como a meditação, como a hipnose e como a respiração, o papel da respiração, a gente começa a admirar mais ainda André Luiz, porque aí você lê com outro olhar, aí não é mais só para saber das histórias, é para ver os processos terapêuticos, as condutas, as decisões que foram tomadas para resolver aquelas questões. Então, eu atualmente, tem alguns livros de André Luiz que acho que eu já estou lendo pela quarta vez e toda vez que eu leio, eu já identifico uma nova maneira de entender, porque como o conhecimento científico já avançou, a gente tem uma outra interpretação de alguma coisa que ele disse. Então, é uma obra muito rica. Então, a gente vai percebendo que existem várias formas de analisar, vários aspectos pelos quais a gente pode destacar a obra de André Luiz. Então, inicialmente, as pessoas se interessam bastante, e é muito bacana isso, pela curiosidade de como é que se desdobra a vida após o túmulo. E a obra de André Luiz é uma das pioneiras em trazer essa informação do plano espiritual, nos acontecimentos, nos processos, como funciona uma colônia espiritual. Mas a gente vai ver que André Luiz, ele começa a trazer também uma série de informações, de entrelinhas, de conteúdos, que estão alguns bastante consistentes, outros estão mais escondidinhos ao longo do livro, que a gente precisa começar a se debruçar mais. A gente tem muito um trabalho do Haroldo Dutra, que se dedica bastante a isso, a Anete Guimarães, várias pessoas que estão por aí destacando isso mesmo, chamando a atenção para a obra de André Luiz. Eu, por exemplo, gosto muito do estilo literário de André Luiz, que é algo que me chama muita atenção, porque ele sempre faz as descrições. Por exemplo, quando ele está no umbral, quando ele está em alguma coisa que é mais pesada, e aí ele traz uma prece, ele traz uma passagem de Jesus. Então, é um tipo de livro que está sempre preocupado com a nossa vibração, e manter a gente em uma vibração muito tranquila. Algumas pessoas até têm um pouco de medo, porque vai falar das obsessões, mas a gente percebe que todo livro está sempre nos chamando a um equilíbrio. Eu acho que você está falando essa questão do medo, a gente precisa também ter um pouco mais de tranquilidade nas nossas leituras. Tem pessoas que dizem assim, ah, não vou falar tal palavra, antigamente não se falava a palavra câncer, coisas assim, achando que só o fato de falar vai atrair. Quando a gente está com o assunto na pauta, mas com, digamos assim, um objetivo nobre, eu não vou ficar meditando na obsessão, nem no medo, nem no poder dos obsessores, nada disso. Mas se eu estou lendo para me educar, é importante, porque a gente vai vendo ao longo da obra de André Luiz, como os processos gravíssimos podem ser resolvidos. Alguns processos que você olha e diz assim, gente, isso aqui nessa encarnação não vai conseguir, vai ter que deixar para a próxima, vamos ter que esperar o tempo. E mesmo assim os espíritos ainda conseguem, no meio daquelas situações tão adversas, tirar lições, tirar para aquele grupo um aprendizado e um avanço. Existe também um outro, eu não sei se é um mito, mas existe uma impressão generalizada de que a obra de André Luiz é muito difícil, e por isso as pessoas deixam de ler. E aí eu pergunto, Ana Rosa, se uma coisa é muito difícil, isso é um indício de que a gente não deve fazer? Engraçado, né? A gente tem que pensar, eu até entendo que a obra tem uma data, uma obra da década de 60, de André Luiz, tem mais ou menos essa época, e a gente sabe que o vocabulário mudou, até o estilo literário mudou. Mas a gente tem também o esforço da Federação Espírita Brasileira, que é quem publica as obras de André Luiz, de ter livros explicando a obra de André Luiz. Então a gente tem vários livros que condensam por assunto, que condensam uma prece, a gente tem vários livros que organizam dessa forma. Então a gente realmente precisa, porque senão a gente vai perder a oportunidade. Procura um grupo de estudo, né? O Sérgio tem grupo de estudo da obra de André Luiz, do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Olha, pra quem não conhece, o Sérgio fica no centro da cidade, a Rua dos Inválidos, 182. E a gente também vai procurar falar mais do Sérgio, porque é a nossa federativa, é a Casa dos Espíritas, todos os centros espíritas devem conhecer. Então fica aí uma dica. Mas não é só porque é difícil que a gente não deve fazer. Pelo contrário, né? A gente precisa também se colocar o estímulo pra fazer tarefas difíceis. Vamos nos desafiar. Vamos nos desafiar. Vamos ler um livro difícil. Vamos pegar um livro mais difícil. E aí a gente vai ver que aos pouquinhos, aquilo que era difícil, vai virando conquista, né? Vai virando hábito. A obra do André Luiz, a primeira obra, digamos assim, é o Nosso Lar, aquela obra que se tornou clássica, em que vai mostrar a chegada do André Luiz no plano espiritual. E essa chegada já é algo um pouco surpreendente, né? O André Luiz, ele desencarna por problemas de saúde e chega no plano espiritual muito mal. Situação muito ruim. As pessoas têm muita curiosidade de saber como é que era o ambiente do local que ele se encontra. Mas a gente está querendo aqui hoje falar um pouco mais do estado de saúde dele. E aí eu acho que isso é uma coisa que a gente começa a se perguntar. Como é que é a saúde do espírito? O espírito tem problemas de saúde, né, Ana Rosa? Como é que se dá isso? A gente precisa, a gente já trabalhou isso aqui no programa algumas vezes, né? E a gente entende, eu acho que quem vem acompanhando a nossa programação, esse conceito já está bem sedimentado, de que a saúde, ela tem primeiro origem no espírito, né? Saúde ou doença, ou esse estado de se sentir bem. E depois aquilo chega ao corpo físico, porque na verdade o mundo espiritual preexiste ao mundo material. Isso também é um conceito que a gente precisa ter, né? Então, a questão de saúde, ela está muito condicionada ao nosso processo mental, ao que a gente constrói, aos nossos pensamentos, né? E o espírito fora do corpo, ele continua pensando. Na verdade, até de forma mais livre e o pensamento com mais força, né? Ele tem um poder maior, digamos assim, sobre o corpo perispiritual. Então, eu acho, digamos assim, que eu acho que até fica muito mais sensível, né? A questão do bem-estar mental, do bem-estar emocional e até algumas sensações físicas mesmo relacionadas ao espírito desencarnado. Então, a gente deve se perguntar como é que está a nossa saúde do corpo, mas começar a observar como é que está a nossa saúde do espírito. Tem várias questões que a gente vai trazer aqui, a gente vai tentar trazer de uma maneira bem simples, aos pouquinhos, para a gente começar esse diálogo. André Luiz, ele escutava lá no plano espiritual as acusações de suicídio, suicida. E André Luiz não entendi inicialmente, porque ele não tentou cometer suicídio, ele não tomou veneno, ele não fez nenhuma ação ativa para o suicídio. No entanto, quando ele é resgatado, ele vai ser esclarecido de que ele foi um suicida inconsciente. Ou seja, ele não tinha o objetivo de exterminar a vida dele. Ele queria viver, mas a realidade psíquica dele, o perispírito dele, demonstrava o contrário, demonstrava que ele destruiu a vida dele. Então, a gente sabe que a gente tem uma determinada quantidade de fluido vital para que a gente possa estar encarnado, e que uma série de ações que a gente vai cometendo contra o nosso corpo vão prejudicar essa quantidade, vão desgastar essa quantidade de fluido vital e também vão prejudicar a nossa aparelhagem psicossomática, o nosso aparelho perispiritual, os órgãos espirituais. E o Clarencio, que é o espírito que recolhe ele, que auxilia ele, vai fazer toda essa explicação. Então, a gente tenta ter um estudo aqui da Federação Espírita do Paraná, em que ela traz exemplos de suicídio inconsciente. Beber desmedidamente, fumar, uso de drogas, excessos alimentares e também os descontroles emocionais. Então, Ana Rosa, vamos aqui. A gente sabe, por exemplo, que uma pessoa que usa, por exemplo, cigarro, que graças a Deus é algo que a gente hoje já tem bastante esclarecimento dos males que o cigarro faz. Ela diminuiu muito, porque no Rio de Janeiro, depois da lei, que coibiu fumar em lugares públicos, como diminuiu o consumo, a propaganda também, essa questão da proibição da propaganda, isso realmente diminuiu bastante. Mas hoje a gente ainda vê pessoas de uma faixa etária acima dos 50 anos, principalmente, que estão dando entrada nos hospitais que fumaram na juventude e hoje ainda sofrem as consequências daquela ação. Então, assim, no corpo físico isso já deteriorou. Provavelmente isso também vai ter uma consequência no perespírito da pessoa. Então, mesmo que a pessoa não tenha intenção, mas ela cometeu uma atitude como essa, pela lei de causa e efeito, ela está lesando o corpo físico e o corpo perespiritual dela. Então, tudo aquilo que a gente faz e que é prejudicial, também vai estar nos levando a, digamos assim, abreviar a nossa vida. Una Rosa, quais são as... vamos começar a falar do corpo aqui. O que a gente, descuidadamente, sem a intenção ainda de prejudicar, mas pela nossa imprevidência, pode estar prejudicando o nosso corpo físico? Das ações... No próprio texto, eles falam um pouquinho sobre uma listagem, né? Então, é beber desmedidamente. Engraçado que agora tem algumas pesquisas mostrando que até mesmo aquela história de um cálicezinho de vinho todo dia pode fazer mal à saúde. Então, pesquisas recentes, agora no último congresso na Europa, um congresso de cardiologia, começou a se discutir que talvez mesmo aquela noção de que ah, um cálicezinho de vinho todo dia pode fazer bem à saúde, talvez não seja bem assim. O álcool, ele tem uma ação direta, né? Principalmente no cérebro, não é, Ana Rosa? Isso. E aí, assim, essa questão de beber com moderação, né? O que que é a medida? De repente, a gente tem que pensar, né? E até reorganizar o nosso olhar sobre isso. Então, não é uma... A gente aqui está trazendo uma visão médica, mas também uma visão espírita, né? A visão da nossa doutrina espírita. E é importante que as pessoas percebam, porque quando a gente fala da visão da religião, por exemplo, sobre esses hábitos, elas trazem muito um certo dogmatismo, né? Não pode beber. A sua religião permite beber. A sua religião libera bebida. O espiritismo está certo ou errado. E a gente, na verdade, está trazendo uma pergunta, né? O espiritismo pergunta, né? Por que realizar determinados hábitos? Para que a gente se conscientize. Por que beber? Que benefícios isso vai trazer ao nosso corpo? Que malefícios isso pode nos trazer? Então, é uma doutrina do esclarecimento, né, Ana Rosa? É diferente. Não é uma doutrina de culpa, nem nem de dogmatismo. Mas que a gente pense. Então, quando a gente está falando aqui da bebida, muita gente já pode olhar assim, ah, é um oralismo? É porque é certo ou é porque é errado? Não. A gente está aqui se perguntando, né? Quais são as intenções? Quais são as necessidades? Quais são as motivações para fazer um ato? E quais são as consequências que a gente vai sofrer na decorrência desse ato? Não é isso? Isso, exatamente. Então, a gente precisa sempre ter uma noção de que toda escolha, fazer ou não fazer determinadas coisas, são escolhas, né? Nenhuma das duas é neutra. Qualquer escolha que a gente tenha, tem suas consequências. Umas mais simples, mais inócuas, inexpressivas, mas algumas são importantes na nossa vida. Então, às vezes, a gente apresenta bebida alcoólica a um adolescente, a gente minimiza isso, ah, é só uma questão social. Então, a gente tem que pensar, né? Se realmente isso é uma coisa tão pequena, qual é o impacto disso, né? O cérebro realmente, o adolescente não pode beber, o cérebro ainda está em desenvolvimento, o impacto é muito grande de quem começa a beber, mesmo que não seja uma grande quantidade ainda na adolescência. Então, a bebida, por exemplo, é uma das coisas que foi citada no texto de nosso lado. A gente não vai ficar hoje aqui falando sobre a bebida, sobre o alcoolismo, mas é importante deixar isso bem claro, porque você falou aí assim, mesmo em pequenas doses. E, no entanto, a gente vê entre os adolescentes, também entre os adultos, isso, mas isso não chama mais a atenção entre os adolescentes. As altas doses. É muito comum nas grandes festas eles dizerem, né? Abusou da bebida, não lembra do que aconteceu, não lembra do que voltou. Então, assim, e o excesso da bebida? Quais são os males? Repete pra gente aqui. Isso tem a ver até com essa questão do adolescente de se afirmar, né? No meio que ele está, de se colocar em evidência como uma pessoa, digamos assim, ou que não liga para as coisas, de transgredir. Chama atenção, pertence ao grupo, dá um status social. Então, a gente sabe que o adolescente é particularmente vulnerável a tomar algumas decisões, algumas atitudes, influenciado pelo grupo, mesmo que às vezes ele nem queira, e mesmo sabendo que às vezes aquilo pode prejudicá-lo. Então, a adolescência é um período que a gente tem que ter bastante cuidado com os filhos, mas cuidado com os jovens, né? Quem trabalha com o adolescente, quem é professor, quem evangeliza, a gente tem que ter. Então, isso pode levar à diminuição mesmo de algumas questões cognitivas. A gente tem a questão óbvia hepática, da cirrose hepática, o excesso de álcool pode levar. Mas, no desenvolvimento do sistema nervoso, no cérebro em desenvolvimento, o excesso do álcool pode levar, ou mesmo um consumo moderado a alteração no desenvolvimento e com implicação no futuro, em termos de cognição, de atenção, de raciocínio. Então, o cérebro adolescente, ele realmente não deve ser exposto ao uso de álcool. Isso é muito interessante, porque isso não é um moralismo, isso é uma questão científica. E outro detalhe também, só para... Eu vou aproveitar porque a gente está aqui com uma médica. A gente sabe hoje, cada vez mais assim, a gente ouve durante muito tempo, ouvir que existia um preconceito sobre a mulher beber. Hoje as mulheres já podem beber. E a gente tem visto, culturalmente, propagandas, tudo isso. E a gente não pode deixar de se preocupar com a gravidez. Qual são os males que a bebida podem ocasionar ao bebê que está na barriga da mãe, ao feto, à criança? A gente hoje sabe, né? A síndrome alcoólico fetal é uma síndrome que afeta o recém-nascido, que foi exposto ainda intraútero ao álcool. Então, é deficiência intelectual, né? Um comprometimento mental, tem várias alterações da boquinha, do jeitinho dos olhos, do rostinho. Pode dar microcefalia. E o mais importante é que quem está ouvindo saiba que isso não tem a ver com a quantidade de álcool. Ninguém sabe qual é a quantidade de álcool que é necessária para provocar a síndrome alcoólico fetal. Então, pode ser que, às vezes, um copo, uma taça, num evento social. Então, é importante que a grávida não beba nunca, nenhuma quantidade. Hipótese alguma. Não, porque não tem segurança sobre qual a dose para provocar. E nessa listagem que a gente fez, lá no finalzinho, ela vem falando dos descontroles emocionais. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas a gente também sabe que, hoje, os descontroles emocionais, muitas vezes, também levam a pessoa a fazer o abuso da bebida alcoólica, até da alimentação, de tudo isso. Então, tudo também está interligado, né, Ana Rosa? Tudo ligado. Então, a gente pensa assim, o que é que a gente pode chamar de descontroles emocionais? Acho que cada um tem que, primeiro, pensar, né? Acho que todos nós temos noção do que é um descontrole. Quando você perde o controle, a gente sabe que existem casos mais graves, né? Onde a pessoa fica totalmente descontrolada, fica fora de si, perde até a capacidade de manter a sua integridade física, né? As pessoas saem correndo pela rua, se machucam. Existem essas situações. Mas, às vezes, o descontrole emocional, a gente pode, lendo um texto desse, achar que são só essas situações muito graves. E a gente, todo dia, tem situações que testam o nosso controle emocional. Por exemplo, a gente conhece muitas pessoas que estão estressadas. E elas dizem assim, olha, tem um trabalho tão estressante, que eu preciso, ao final do dia, beber um álcool, fazer uma dose de álcool, ir para o bar, ou beber alguma coisa quando chegar em casa para relaxar. Isso já é um sinal de que alguma coisa está grave, não é? Não, a pessoa precisa pensar quais são as estratégias que ela usa para lidar com o estresse. Porque a gente precisa ter estratégias positivas. Existem estratégias para lidar com o estresse que são negativas. Excesso de alimentação. Tem gente que come, 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 come para lidar com o estresse. Tem gente que usa medicamentos, né? Tem gente que usa medicamentos que nem foram prescritos por médicos. Tem pessoas que usam álcool, que é uma droga lícita, né? Que é uma questão lícita, mas que tem seu impacto sobre a saúde. Outros usam até drogas ilícitas. Então, a gente precisa pensar qual é a nossa estratégia de lidar com o estresse. Então, a gente tem descontroles na vida diária, digamos assim, testes para o nosso controle que podem nos levar descontroles em vários momentos do nosso dia. Pode ser desde uma coisa simples, como uma briga de trânsito, engarrafamento. Pode ser uma notícia na televisão, que a gente vê que tem um impacto emocional muito grande. Às vezes, um trote, um telefonema anônimo. Ou até um telemarketing que liga várias vezes ao dia, né? E que a pessoa fica irritada. Então, a vida moderna, né? O Evangelho tem uma frase assim, existem mil nonadas, né? Existem mil coisinhas para nos perturbar, nos retirar do nosso caminho. Então, a gente precisa treinar, primeiro, identificar esses estados emocionais. O que me tira do sério? O que me tira do controle? E ir desenvolvendo estratégias saudáveis para lidar com aquilo. É claro que, se for necessário tomar uma medicação, a gente está dizendo que isso é proibido. A gente só está dizendo assim, que a gente pode ter estratégias de prevenção antes que a gente fique no estado de descontrole emocional realmente mais grave. E a gente também está trabalhando muito essa questão da prevenção ao suicídio inconsciente. Porque quando a gente toma consciência, a gente já pode agir. Então, muitas pessoas chegam na condição igual ao do André Luiz, no plano espiritual, pela imprevidência diante da maneira como cuidou do seu corpo, como conduziu a sua vida. Então, é um grande convite. Então, essa obra do André Luiz, ela também é um grande trabalho de prevenção ao suicídio e um convite ao cuidado, a gente realmente cuidar mais de si, cuidar da nossa vida, da qualidade de vida. Então, a gente fala dessas questões do descontrole e parece que hoje isso fica bem evidente como a humanidade, ela anda muito, digamos assim, descontrolada mesmo emocionalmente, né, Ana Rosa? A nossa vida cotidiana exige que a gente tenha um cuidado, uma atenção maior. A gente está todos os dias sendo testado, né, desde notícias de catástrofe, notícias da violência urbana, que tem um impacto muito grande sobre as pessoas, né, quem é mais sensível sente mais, até as pequenas coisinhas do dia a dia, uma conta que você esquece de pagar, o compromisso que você tem que encaixar de qualquer forma, às vezes até um compromisso que você não gostaria de ir, mas você é obrigado socialmente. Então, a gente precisa ir depurando essas situações no nosso dia a dia, ver onde é que a gente investe o nosso tempo, a nossa saúde, o que que vale a pena, o que que não vale a pena. E a gente também olhar a vida com esse olhar da impermanência, com esse olhar da espiritualidade, porque às vezes a gente está se desesperando por uma situação que daqui a um mês não tem mais nenhuma, às vezes nem daqui a uma hora, né, mas daqui a um mês não vai ter nenhum impacto mais, não vai nem ser lembrada. E a gente está consumindo saúde, né, quando a gente está tendo essa descarga de adrenalina, a gente aumenta a nossa pressão, a gente está consumindo fluido vital, como dizem os espíritos. E um dos grandes ensinamentos também desse livro Nosso Lar, logo no iniciozinho do livro, é que ele também vai mostrar que o André Luiz, apesar de todos esses problemas que ele encontrou, ele foi cuidado e ele foi socorrido. E o livro nos mostra, né, que no momento em que ele lembra de Deus, em que ele toma consciência, que ele faz uma prece, ele tem condições de ser acolhido, de ser socorrido pelo plano espiritual, pelo Clarence, por uma equipe que vai levá-lo ao nosso lar. Então o livro também nos convida a tomar consciência, a buscar Deus, a fazer uma prece. Então a gente vai caminhar agora para o próximo bloco, que a gente vai dar um intervalo para a gente continuar isso. Obrigado. Voltamos já com Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta Medicina e Espiritualidade. Então, queridos amigos, você que está aí ouvindo o nosso programa, você já faz parte do Clube da Fraternidade? A gente sempre lembra a importância de quem está ouvindo, de quem participa, de contribuir, de alguma forma, para a manutenção dos trabalhos da Rádio Rio de Janeiro. A gente sabe que nem sempre a gente tem essa noção, às vezes a gente está ouvindo um programa ou lendo um livro, mas existe toda uma estrutura para que a gente consiga manter os programas no ar, toda uma estrutura técnica, de aparelhagem, de funcionários, de espaço físico. Então, para que esses programas, assim como Medicina e Espiritualidade, outros programas tão legais que a gente tem aqui na rádio, para que eles possam se manter no ar e continuar sendo levados a vários países, a gente precisa de pessoas que ajudem financeiramente, sim, materialmente também, a Rádio Rio de Janeiro. Então, se você deseja colaborar, por favor, se você gosta de ouvir a rádio, gosta da programação, entra no site da rádio, liga para cá para fazer parte do Clube da Fraternidade. Então, hoje nós estamos falando, dando início a falar um pouco sobre a obra de André Luiz. A gente está introduzindo a figura de André Luiz, que foi um médico, que desencarnou, e pela psicografia do Chico Chaveira, ele vai narrar toda a sua trajetória no plano espiritual, desde uma pessoa que chega em condições muito difíceis, mas ele vai sendo cuidado e depois ele se torna um dos maiores trabalhadores que a gente tem notícias e nos traz muitos conhecimentos. Então, quando ele chega como suicida, num brau, uma situação muito ruim, decorrente do comportamento que ele teve enquanto encarnado, num determinado momento, ele cai em si e decide pedir ajuda com bastante humildade, ele eleva o pensamento dele e faz uma prece. Ana Rosa, aqui enquanto encarnados, qual é a importância de uma pessoa que está doente do paciente, dele querer ser ajudado, dele se colocar em condições de buscar ajuda? Qual é a diferença nisso? Assim, nenhum tratamento consegue ser eficaz se não tiver a questão de aderência do paciente. Se o paciente não tomar os remédios, se não seguir as recomendações, se não fizer os exames, como é que ele vai ser tratado? Então, isso já é uma coisa tão óbvia do ponto de vista material, isso também tem a ver com você estar receptivo às energias, receptivo às vibrações espirituais. As vibrações espirituais, então, elas trabalham de uma forma muito mais sutil com relação ao que você sintoniza. Então, se você se mantém numa vibração, digamos assim, mais baixa, você só sintoniza, só consegue perceber vibrações do mesmo teor. Se você mantém uma vibração mais elevada, você consegue perceber as vibrações mais sutis, os espíritos superiores. Então, o André Luiz, ele precisou passar por um momento, digamos assim, de prova muito grande depois que desencarna, um sofrimento moral muito grande, porque existia uma sensação física, mesmo ele desencarnado, ele tinha uma sensação física de ele descreve como sede, ele descreve como fome, como um cansaço, uma exaustão em alguns momentos. Para quem está nos ouvindo que talvez não seja espírita ou não conheça a obra do André Luiz, isso pode causar um certo estranhamento, mas basta a gente pensar que quando a gente dorme e sonha, a gente sente as coisas, a gente está na nossa cama dormindo, mas a gente pode sentir fome, a gente pode sentir frio, a gente pode sentir dor, a gente pode sentir cheiro, as cores, então o cérebro, a mente, tem essa capacidade de recriar a realidade. Então se o espírito desencarna, ele acredita que ainda está vivo, que precisa comer, ele vai sentir fome, se ele acredita que ainda precisa beber água, ele vai sentir sede. Então o espírito, como André Luiz, que não tinha noção da vida espiritual e que se viu ali vagando, não entendia muito bem o que tinha acontecido com ele, ele sentia, tinha a sensação física da fome, do frio, do cansaço, assim como nós, encarnados, quando estamos dormindo durante o sonho, também temos essas sensações. Tudo está relacionado à mente mesmo, o que se acredita, o que se pensa. E o André Luiz, ele depois desse período de sofrimento, ele então, de alguma forma, se lembra da ideia de Deus e consegue se conectar com uma ideia superior, não mais aquela ideia formal de quem ia eventualmente a um culto religioso, quem cobria uma formalidade social quando ia a um culto religioso, que era o caso dele. Então muitas pessoas, voltando aqui, sentem medo dessa parte do livro porque elas imaginam assim, quando eu desencarnar, eu vou para o umbral, olha que triste. Olha, eu estou aqui falando para o Beto Carvalho, mas é só o primeiro capítulo, mas eu estou sentindo o primeiro capítulo. Mas, na verdade, é um capítulo extremamente esclarecedor que vem nos apontando como a gente pode se prevenir para não vivenciar daquela maneira e também nos mostra que existe auxílio. Então, uma pessoa que realmente se afasta ou convive ou dedica toda uma vida somente às coisas materiais, somente às preocupações materiais, muito apegada aos prazeres materiais, ela vai encontrar muita dificuldade no plano espiritual de viver uma vida que essas coisas já não fazem mais tanto sentido. Então, desde agora, a gente precisa, é um livro que nos convida a se dedicar um pouco mais à nossa vivência espiritual e tem a ver com o nosso programa que é Medicina e Espiritualidade. Então, as questões espirituais precisam fazer parte da nossa agenda diária, não é, Ana Rosa? As questões espirituais precisam entrar na pauta e a gente precisa se preparar, ter noção de que essas coisas acontecem, ter noção do nosso potencial. não é porque a gente deixa de pensar sobre aquilo que aquilo deixa de existir, nem porque a gente se recusa a conversar que as situações deixam de acontecer. Então, assim, esse capítulo do livro a gente falou assim, se a gente começar só pelo primeiro capítulo tem tanta coisa para a gente dizer. Exato. O que eu acho muito forte ali é quando o Clarencio diz que esteve ao lado dele durante muito tempo e que ele não enxergava o Clarencio, que é esse espírito de nosso lar, Clarencio é um ministro, alguém que tem uma atividade numa hierarquia em nosso lar e que é amigo da mãe do André Luiz. Então, ele de alguma forma tinha uma ligação afetiva com o André Luiz, já estava tentando buscá-lo, resgatá-lo. Então, não era por falta de socorro, era por falta de não enxergar, não ver, não ouvir quem estava indo socorrê-lo e só conseguir fazer isso no momento que ele vibra um pouquinho melhor. Eu acredito que muita gente que esteja ouvindo aqui com a gente talvez possa se identificar com essa situação. É muito comum quem está com uma doença se sentir muito abandonado por Deus, se sentir sozinho, se sentir solitário, imaginar que está realmente abandonado ou que está entregue a forças do mal, porque também quem está em uma situação às vezes de obsessão, sente muita perturbação, quem tem um ambiente familiar muito pesado, com brigas na família, um ambiente de trabalho, mas é importante a gente perceber que ninguém está sozinho, não é, Ana Rosa? Ninguém está sozinho, nunca. Nós estamos sozinhos e desde o momento que a gente nasce até o momento do desencarno, a gente é acompanhado por várias pessoas, a gente tem momentos em que a gente começa a materialmente de repente se sentir mais sozinha à medida que as pessoas, cada um vai seguindo sua vida, as pessoas vão desencarnando, vai se tornando adulto, mas Deus está presente com a gente o tempo todo e também expressa seu cuidado através dos mentores espirituais, dos amigos espirituais que afiançaram a nossa encarnação, que nos fizeram estar aqui. Então, você que está nos ouvindo, acho que o Beco tocou num ponto muito importante, não existe solidão quando a gente aprende a cultivar a nossa relação com Deus, a gente precisa trabalhar nesse processo. E mesmo os espíritas, aqueles que são espíritas e não são médiums, eles têm muita dificuldade às vezes de lidar com isso, de imaginar que os espíritos existem, que os espíritos estão o tempo todo ao nosso lado e cuidando da gente, querendo cuidar da gente, buscando a gente para nos cuidar. Ana Rosa, então acho que isso também é algo que a gente, principalmente os espíritos, precisam se conscientizar desde já que existem os espíritos e que os espíritos são nossos amigos. Vou aqui perguntar aqui a Ana Rosa. Ana Rosa, você tem muitos amigos num plano espiritual? Há muitos. muitos amigos num plano espiritual e até por conta das reuniões a gente trabalha, frequenta reuniões mediúnicas, a gente tem o contato às vezes mais direto do que as pessoas que não têm essa oportunidade. Então a gente ouviu uma palavra de um mentor, a gente ouviu uma comunicação de um espírito amigo, então eles estão muito pertinho da gente, cuidando às vezes de coisas que a gente acha que eles não dão nem importância. Eu me lembro de uma mensagem de Humberto de Campos que Humberto de Campos também é o irmão X na psicografia do Chico Xavier, não vou me lembrar agora do nome da mensagem, mas a gente pode procurar para mostrar para vocês depois que Humberto de Campos foi passar um dia numa casa onde tinha um espírito que era o mentor da casa, o espírito que cuidava da casa, o amigo e o espírito passava o dia inteiro ajudando as pessoas da casa, desde acalmando uma criança, ajudando a se encontrar um objeto perdido, cuidava principalmente da dona da casa para que ela não se aborrecesse, para que ela não se estressasse muito e aí quando termina o dia, ela dizia que dia horrível, que dia cansativo, aí o X pergunta para o espírito, mas poxa, você trabalhou o dia inteiro e ela agora fala isso, aí o espírito diz para o irmão, ela também vai ser guia um dia, ela também vai ser mentor no dia, então a gente, é uma maneira, digamos assim, memorada, o espírito Humberto de Campos tem essa característica desse humor, mas é para a gente pensar que mesmo quando a gente acha que está difícil, de repente já houve tanto processo para facilitar, a gente já teve tanta, influência espiritual para que as coisas já chegassem para a gente mais aliviadas que a gente não tem noção. Então você que está nos ouvindo e de repente não tem contato com reunião mediúnica, não tem contato com essa comunicação, mas não tenha dúvida de que existem uma série de espíritos queridos, que lhe amam, que lhe querem bem, que estão ali lutando, trabalhando, auxiliando, rezando para que você tenha êxito, para que você supere, para que você cresça, para que essa sua caminhada seja a melhor possível. Essa dúvida a gente não deve ter. Essa dúvida a gente não pode ter. A gente não pode ter a certeza de que eles estão ali nos amparando. E aí no exemplo do André Luiz, a gente já está caminhando para a parte da meditação, o André Luiz, então, ele elevou o pensamento, ele fez uma análise, ele reconheceu também um pouco dos erros que ele estava cometendo, da maneira como ele viveu, e foi pedir ajuda. Então, a gente também não pode, tem gente que fala assim, ah, eu tenho que ter a vergonha de fazer prece de tão errado que eu estou vivendo, a minha maneira de viver está tão pesada, eu estou fazendo tanta coisa errada que eu tenho até a vergonha de ir no centro, eu tenho até a vergonha de fazer uma prece, mas a gente não pode ter, não é Ana Rosa? A gente tem que ter, é engraçado, porque Jesus dizia assim, que Deus quer que o pecado acabe, mas não quer a morte do pecador, a gente tem essa fala de Jesus lá nos Evangelhos, na Bíblia. Então, Deus não é como a gente que mistura as ações com o indivíduo, a gente é capaz de olhar uma pessoa que fez uma coisa ruim, e a gente condenar a pessoa por aquela ação. E Deus não, Deus tem aquele olhar de que nós estamos agora imperfeitos, mas que nós vamos atingir a perfeição. Então, Deus nos ama por quem nós somos, por todo o potencial que nós trazemos, por nós sermos filhos dele, ele não nos ama condicionalmente. Se você fizer as coisas certinhas, eu vou cuidar de você. Se você não fizer as coisas certinhas, eu não vou cuidar de você. Deus é um Pai amoroso, ele é bom, ele é justo, então é claro que a gente tem que assumir as responsabilidades das nossas atitudes, né? Ele, a gente, pelo amor, a gente pode resgatar, muita coisa, então a gente também não precisa achar que tudo vai ser pelo sofrimento, aquele que aprende a amar, o amor cobre a multidão de pecados, então a gente saber que independente do que quer que a gente tenha feito, que a gente tenha, esteja fazendo, a gente é amado por Deus, Deus deseja o nosso bem, deseja que a gente entre nesse fluxo de amor e siga o caminho que é o nosso, que eu destino de sermos felizes espiritualmente. E ao longo do livro o Clarence ele dá uma receita, que é um tratamento, uma indicação que acho que serve para todos nós, com certeza serve para todos nós, em que a partir de agora o André Luiz deveria seguir, que ele diz a seguinte frase, é indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Então a gente precisa exercitar, Ana Rosa, novos pensamentos, pensamentos de cura, pensamentos de trabalho, pensamentos de estímulo e é possível disciplinar o pensamento para criar novas ideias, novos sentimentos? É claro que sim, tudo o que a gente falou, quem é que está no controle das emoções? Somos nós, quem está no controle dos nossos pensamentos? Somos nós, a gente só precisa buscar o método, então a gente tem hoje as meditações, a gente tem as visualizações, mas pode ser também às vezes até uma atividade física, uma pessoa que faz uma corrida, por exemplo, ela aprende a se focar, a pessoa que faz uma arte marcial, ela aprende a se focar, então existem várias maneiras de treinar o pensamento, agora a gente tem que treinar o pensamento no bem, no belo, no bom, então assuma, cada um pode tomar essa decisão hoje, nesse momento de ter um pouquinho mais de controle, quando a gente fala controle não quer dizer que a gente vai monitorar os nossos pensamentos e botar uma camisa de força, ferro, uma máscara de ferro em cima, não é isso, é a gente saber que nós somos mais do que os nossos pensamentos, nós somos mais do que as nossas emoções e que nós podemos olhar para eles com tranquilidade, distinguir aqueles que nos fazem bem daqueles que nos fazem mal e ir escolhendo que emoções nós vamos alimentar, que pensamentos nós vamos alimentar. Então, fica agora aqui uma dica para que você que já leu Nosso Lar, releia, você que nunca leu, adquira o livro Nosso Lar, de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele é editado pela FEB, Federação Espírita Brasileira e você lê com esse olhar de um manual de autocuidado, de cuidado de saúde, como é que essa leitura pode beneficiar a sua saúde, como é que você pode se inspirar, tirar ideias, tirar conselhos, dicas de como melhorar a saúde, como está cuidando da sua saúde. Então, toda a obra de André Luiz é esse convite e o Nosso Lar não deixa de ser. Muito obrigado, a gente agora vai para o nosso momento de meditação. Meditação E assim, queridos ouvintes, estamos aqui para esse nosso segundo momento, que é o momento onde a gente faz uma meditação, uma visualização, ou até mesmo uma prece. Hoje nós começamos falando, Beto e eu, sobre a obra de André Luiz, sobre esse amigo, sobre essa questão da prevenção, André Luiz chegou lá sendo chamado de um suicida indireta, um suicida inconsciente. Na verdade, o que aconteceu foi que ele, durante a vida, teve algumas atitudes que acabaram prejudicando a sua saúde e antecipando a sua volta à vida espiritual. Essa antecipação é encarada de alguma forma como uma abreviação da encarnação. e daí ele era chamado muitas vezes no umbral de suicida, não entendia porquê, ficava muito revoltado com isso, e quando ele recebeu essa explicação, o espírito do Clarencio inclusive fala dos excessos, dos descontroles emocionais, dos excessos de comida, de bebida, de coisas que nós podemos fazer que podem prejudicar o nosso corpo e abreviar mesmo a nossa vida aqui na Terra. Então a tônica do nosso programa hoje foi a prevenção e também a gente tomar contato com a obra da André Luiz. Além disso, nós falamos sobre descontrole emocional, sobre estratégias para que a gente possa lidar com o nosso pensamento e com a nossa emoção. E nesse programa, um dos nossos objetivos tem sido instrumentalizar o ouvinte, dar a quem nos ouve recursos dentro do rol da terapêutica espírita, dentro do rol que a doutrina espírita nos traz de ferramentas para ajudar na harmonização, para ajudar no bem-estar. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo é, de alguma forma, tentando compartilhar com você, ouvinte, que existem dentro da doutrina espírita recursos que nós podemos usar que já nos ajudam a harmonizar, a acalmar, entre esses muitos recursos nós temos falado no programa anterior, nós falamos bastante sobre isso, sobre a prece, então eu gostaria muito de hoje chamar a atenção para você de um recurso que talvez a gente não use muito, que são as preces, né, que os espíritos nos trazem. é muito interessante a gente pensar nessas, é, nesse rol que a gente tem de material, de literatura espírita que veio pela obra, a gente sabe, pela mediunidade do Chico Xavier, do Divaldo, né, a gente hoje tem uma vasta literatura psicografada, é importante que a gente tenha um cuidado, a gente lembrar, a ver qual é a vida do médium, né, a gente sabe que espíritos superiores vão se comunicar através de médiums mais disciplinados, né, vão fazer grandes obras, grandes, grandes, a gente diz assim, grandes obras no sentido de livros, né, de publicações, os espíritos superiores vão buscar médiums que possam, de alguma forma, ser mais maleados, isso tem a ver com a disciplina do médium, com a conduta moral, e a gente precisa ter um critério quando for escolher essas obras mediúnicas, se você vai em qualquer livrario hoje tem muitas, mas a gente já tem uma convivência de muitas décadas com as obras psicografadas por Chico Xavier, pelo Divaldo, então a gente, de alguma forma, a obra que o Chico Xavier, a conduta moral dele, a vida de desprendimento, de alguma forma, fala a favor também das obras que foram psicografadas, então a gente, na obra do Chico Xavier, na obra psicografada pelo Chico, pelo Enxerxes Espíritos Através do Chico, a gente pode encontrar preces que são, na verdade, verdadeiros objetos de estudo e que nós podemos gravar para nós, nós podemos gravar e, de alguma forma, podemos também usar essas preces como se fosse uma visualização, uma mentalização. Então, eu gostaria de convidar você hoje para a gente ver a prece de Aniceto. Aniceto é um dos, entre aspas, personagens, mas um dos trabalhadores, de instrutores, de André Luiz. E, se você for ver a obra de André Luiz, esses nomes são nomes bem diferentes. eu acho que é exatamente para a gente não associar a ninguém encarnado. Mas, então, o Aniceto, a gente tem a prece de Aniceto, a FEB tem um livro editado sobre a obra de André Luiz, onde, no final, estão separadas as preces, né, então, a gente pode procurar na FEB, e a referência é a luz da oração, é da onde foi tirada essa prece. Então, eu gostaria de ir com vocês, você, vamos respirar, vamos nos acalmar, e vamos aprender a usar, também, esse recurso, de ouvir uma prece escrita, ouvir uma prece que veio do plano espiritual, através da psicografia do Chico, que vem desses instrutores, desses espíritos, e nos afirmizarmos. Então, eu queria que você, assim, ouvisse, e pensasse, entrar-se na conexão desses mentores espirituais, na conexão do nosso amigo André Luiz, nesse momento. Prece de Aniceto Senhor Jesus, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiaste. Permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinua em nossos corações as aparências do bem. Dá-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões para que reconheçamos os teus santos objetivos. Senhor, amorável, ajuda-nos a ser teus leais servidores. Mestre amoroso, concede-nos ainda as tuas lições. juiz reto, conduze-nos nos caminhos direitos. Médico sublime, restaura-nos a saúde. Pastor compassivo, guia-nos à frente das águas vivas. Evangelho sábio, dá-nos teu roteiro. Administrador generoso, inspira-nos a tarefa. Semeador do bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas. Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir nossa casa eterna. Oleiro cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração. Amigo desvelado, se indulgente ainda para com as nossas fraquezas. Príncipe da paz, compadece-se de nosso espírito frágil, abre nossos olhos e mostra-nos a estrada do teu reino. Vamos inspirar e expirar. E ouvindo essas palavras, vamos nos conectar com essa falange de trabalhadores, desse espírito amigo que é o André Luiz, essa falange que inclui um instrutor, o Oniceto, e deixar que essas palavras sobre Jesus, Senhor amorável, Mestre amoroso, Juiz reto, Médico sublime, Pastor compassivo, Evangelho sábio, Administrador generoso, Semeador do bem, Carpinteiro divino, Oleiro cuidadoso, Amigo desvelado, Príncipe da paz. Vamos deixar que é assim, que essas palavras possam ecoar nossos corações e nos abrir para novas reflexões e novas perspectivas. Vamos inspirar e expirar. Vamos agradecer e vamos abrir os nossos olhos com um grande sorriso de preferência, querido ouvinte. Escolha uma prece, pode ser às vezes de um livro de Emmanuel, dos romances de Emmanuel, nós temos várias preces, preces de Alcione, temos na obra de Paulo e Estevão, nós temos preces de Abigail, preces de Estevão, de Paulo. Pense porque quando você está lendo um texto que foi escrito sobre a inspiração desses grandes cultos, desses grandes espíritos, de alguma forma você está podendo ter contato com uma outra perspectiva que não é a sua. E pode ser uma maneira de você se sintonizar com outra linguagem, com esse tipo, com essa vibração mais sutil desses nossos amigos espirituais. Só uma reflexão para você, amigo. Um grande abraço, até a próxima semana. Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio.